A batata continua sendo destaque graças à oferta. As maiores quedas ocorreram em Goiânia, Recife e Curitiba. No caso do alface, que também teve queda em todos os mercados analisados, o preço recuou mais de 30% nas ceasas de Goiânia e Recife. A razão, segundo a Conab, foi a boa oferta no mês de setembro, enquanto a demanda foi menor na maioria das centrais. Já a cebola, que baixou 17% de preço em Brasília e 15% em Vitória e Espírito Santo, tem apresentado quedas sistemáticas de preço.